Foi neste abrigo da prefeitura, na antiga feirinha da Velha Marabá, onde tudo aconteceu. De acordo com a guarda municipal, era por volta das 7 da noite, quando os agentes foram chamados para atender uma ocorrência no local. Uma mulher de 27 anos havia sido atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo e o acusado era uma adolescente de 17 anos. A vítima, identificada como Alessandra do Carmaraujo, foi socorrida ao hospital municipal, mas não resistiu e morreu. Estávamos de ronda, chegando próximo ao abrigo da entrada da Velha Marabá, quando uma pessoa disse que lá no abrigo estava tendo uma confusão. Então a gente não sabia de nada o que estava acontecendo lá. Quando a gente chegou lá, a população começou a falar que havia uma pessoa baleada. Então entramos, verificamos a pessoa e a população do abrigo estava dizendo que o acusado ainda se encontrava no local. Então a gente retraiu para a viatura, quando de repente uma pessoa sai. No caso, o acusado. Onde a população estava acusando ele que ele seria a pessoa que tinha baleado a vítima. Então imediatamente a gente deu a ordem para ele parar. No entanto, ele não parou, tentou ser evadido do local. E aí com isso nós tivemos que intervir com ele e segurá-lo para ele não poder se evadir. Então com isso tivemos que usar força e aí conduzimos ele até a delegacia. Até então a gente não sabia que ele era um de menor. Até que ele falou para a gente e aí ele estava baleado. Só que antes de a gente trazer para a delegacia, a gente levou ao hospital municipal, onde ele foi medicado e foi liberado. Então a gente trouxe aqui na delegacia para que a gente pudesse fazer todos os procedimentos cabíveis. Segundo o delegado que acompanha o caso, informações dão conta de que a Alessandra não tinha nenhuma ligação com o acusado. Mas que o adolescente teria chegado a alterar ao abrigo, atrás de uma ex-companheira. Ele teria atentado contra a vida de sua companheira, mas teria acertado o tiro em outro. As testemunhas que nós ouvimos até agora só traçam a presença do mesmo em ato de violência. Quantas testemunhas foram ouvidas? Duas testemunhas. A ex-companheira do mesmo e sua mãe. Mãe dessa testemunha. São duas testemunhas do sexo feminino. É certo que a nacional Alessandra, de prenome Alessandra, veio a óbito e ele foi autuado aqui, através de um procedimento específico para menor, foi autuado pelo crime consumado, pelo ato infracional consumado de homicídio. A polícia abriu investigação para saber se o menor foi mesmo o autor do disparo que matou Alessandra e como ele também se feriu. Por ele estar ferido em uma situação complicada, ele também está alvejado. Então nós precisamos aprofundar se havia uma outra pessoa também armada ou se ele foi desarmado e foi alvejado. O certo é que ele está no hospital municipal, sendo vigiado por um policial nosso, estão se revezando lá. E tão logo ele tenha condições, ele será levado até o Ministério Público para ser apresentado para a promotoria. O corpo de Alessandra foi liberado pelo ML para a família, para sepultamento. Ela trabalhava numa loja de departamentos, na Velha Marabá.